de bode aqui, bode e cabra aqui, ó aqui, tem de todo o preço aqui, ó, vou tá dando uma amostrada aqui pra vocês ó, esse bode aqui, esse bode maior é 300 uma cabritinha aqui nessa daqui vermelhinha 220 uma que nessa branca aqui 250 no padrão desse vermelhinho aqui, ó, foquei aqui pra vocês, é a 200 desse tamanho aqui de 200 essa branquinha aqui de 250 que nem essa amarelinha aqui de 200 esse outro amarelo de 200 vou dar uma mexida nelas aí aqui, ó bordada primeira aqui, ó tem capado também, tem inteiro pode deixar esse aí, por favor tem umas cabras gordas que nem essa aqui, ó pra vender de 300 esse bordinho pitadinho de 200 tem de todo o preço aqui, ó cabritinha mojadinha pequenininha aqui de 200 bordinho roxo aqui, ó 250 enfim, tem todo o preço aqui, ó pode botar ele subindo aí essas cabras grandes aí sim, que nem essa aqui de 250 interessado aqui, tanto vendo lotezinho como vendo individual só ligar pra mim 82 que é a Lagoas 982 229970 ou então ir lá no meu canal, Val das Ovelhas meus animais que estão disponíveis à venda estão todos lá os animais primeiros reforçando aqui, temos uma viagem pra Maranhão próximo mês, se Deus quiser temos uma pra Maranhão Sábado e de terça 8 pra passando Petrolina, Lagoa Grande Palafonso, enfim, naquela região interessado, só ligar pra nós e reservar seus animais uma cabrada de luxo aqui vou botar elas passando aqui de 1 em 1 aqui, pra ficar melhor que vocês verem aqui vou botar elas passando aqui de pouco aqui, ó vocês verem aqui, ó estão todos disponíveis à venda aqui, ó só escolher aqui, tanto vendo lotezinho como vendo, tudo se for lote completo é mais barato se for individual tem o seu preço também ó, é um bode capado 300 reais esse os cabra dessa de 250 dessa pretinha de 200, 250 assim de 200, 200 pode deixar passar mais rápido aí, por favor todos estão disponíveis à venda, viu é só ligar pra nós tô com esse lotezinho aqui, ó pode ter gelas aí, por favor 10 marranzinhas de luxo aqui, ó primeirinha pra fazer um plantelzinho aqui pra vender por 2,300 pra vender as 10 por 2,300, a 230 10 marranzinhas lindas aqui 10 marranzinhas de luxo na verdade eu contei que tem 11 pra vender as 11 a 230 tá 2,530 tá 2,530 interessado liga pra mim 8,2 que é a Lagoas 9,8,2 22,99,70 oitão vai lá no meu canal Val das Ovelhas meus animais que estão disponíveis à venda estão todos lá os animais muito bons todas dentro de leite estão quase no ponto de pegar a cria daqui uns 40, 60 dias elas estão no ponto de pegar a cria todas dentro de leite borreguinha linda primeirinha pra fazer um plantelzinho pra vender as 230 muito boas as borreguinhas aqui se quiser fazer um plantelzinho as borreguinhas primeirinhas tá aqui, ó boa, boa mesmo tomar uma viradinha nelas aí tô com esse lotezinho aqui são 15 ovelhas aqui todas novas nenhuma tem de efeito feito de sardinha são boas pra criar como são pro confinamento pra colocar no confinamento aqui, ó pra vender no preço pra vender a 300 reais pra vender o lotezinho por 4, 500 ou então vendendo pesado a 20 reais no caso, se ela der 30 quilos só paga a metade 50% os animais primeiros pra confinamento e pra recria nenhuma tempeito perdida nenhuma é velha esse animal tudo bom aqui tá primeira pro confinamento aqui é os animais fechando na caixa de 30 a 32 quilos aqui, ó interessado, liga pra mim 82 que é Lagoas 982 229970 então vai lá no meu canal Val das Ovelhas os animais muito bons aqui, ó e reforçando aqui nós temos uma viagem no próximo mês se Deus quiser pra Maranhão e sábado uma pra Maceió e de terça a oito nós vamos pra passando Petrolina Lagoa Grande Pala Afonso Santa Maria da Boa Vista enfim, por aquela região interessado é só reservar os animais e a gente entrega um animal muito bom aqui primeira pro confinamento tá num padrão certo aqui, ó os animais muito bons chega aqui, ó o borrego top de linha aqui o borreguinho fazendo primeira muda nós pesemos ele pra ter uma noção é de 78 a 80 quilos vivo aqui, ó borrego muito bom pra reprodutor borrego com estrutura borrego comprido e pra vender no preço pra vender por 1.500 interessado liga pra mim 822 que é Lagoas 982 22 9970 então vai lá no meu canal Val das Ovelhas e os animais que tá disponível a venda tá todos lá e reforçando temos uma viagem pra Maranhão para um mês interessado só reservar seus animais temos uma de ter saúde passando em Palafonso Petrolina Lagoa Grande Santa Maria da Boa Vista enfim pra aquela região e temos outros pra Marcel também quem quiser um borrego pra reprodutor tá aqui, ó top de linha o borrego muito bom borrego lindo mexe ele ali um pouquinho por favor estrutura estrutura do borrego bom borrego esses três carneiros que foi reprodutor aqui, ó três borrego filé aqui, ó cada um melhor do que o outro são os borregos novinhos a gente tá começando a fazer primeira muda agora tá começando a cair o primeiro dentinho pra fazer a primeira muda novinho, viu tá todos os três se vindo todos os três feitos de carneiro puro se quiser um borrego bom pra fazer reprodutor tá aqui e pra vocês terem noção do tamanho deles são os borregos fechando de 47 a 50 quilos vivo aqui, ó interessado liga pra mim 82 que é Lagoas 982 229970 ou então lá no meu canal reforçando temos uma viagem pra Maranhão para o mês temos uma pra Maceió se Deus quiser também e outra de terça a oito passando por Petrolina Palafonso Lagoa Grande Santa Maria da Boa Vista enfim por aquela região interessado só reservar os animais ou só ligar pra nós tem três borregos de luxo aqui, ó vendendo o preço pra vender a mil reais cada um muito bom esse borregos borrego bom rapaz reprodutor borrego puro tem jeito de espalhar assim aí borrego bom borrego puro tatuado só que eu não tô com o documento dele em mão borrego muito bom aqui, ó como eu falei pode deixar ele aí borrego muito bom como eu falei é tatuado só que o documento dele o rapaz não me deu não mas é puro borrego primeira pra reprodutor e pra vender por mil e quinhentos interessado só ligar pra mim borrego muito bom borrego novo borrego de segunda muda aqui a estrutura do borrego borrego bem massinho aqui, ó só que tá meio magueiro porque tava no monte de ouveja o cara veio pelo comprimento dele tatuado muito bom borrego pra vender por mil e quinhentos interessado só ligar pra mim 822 que é lagoas 982 22 99 70 10 marrãs aqui 10 marrãs de luxo todas as 10 amorjadas os animais sem defeito feitos sadi são novas são as uveja de umas 3 quilhas mais ou menos todas as amorjadas todos os animais que estavam com alergia dois reprodutores daqui, ó esse borrego aqui não tem documento mas é puro só não foi saiu o documento por conta daquela mancha que cresceu um pouco o outro reprodutor que tava com ela tinha documento aqui, ó são os animais de luxo aqui quem quiser fazer um plantel de luxo tá aqui, ó é pra vender as 10 a 1.200 e vende o borrego também o reprodutor também tá disponível pra vender por 2 mil ou seja pra vender o lotezinho por 14 mil interessado só ligar pra mim 822 que é Lagoas 982 229970 ou então ir lá no meu canal Val das Ovelhas meus animais que estão disponíveis pra vender estão todos lá e reforçando temos uma viagem pra Maranhão para o mês temos outra pra Maranhão sábado se Deus quiser e de terça a 8 temos outra passando por Bahia no caso Palafonso, né ali só Palafonso que já é começo de Bahia passando por Petrolina Lagoa Grande Santa Maria da Boa Vista enfim por aquela região interessado reservar os animais só ligar pra nós viu os animais de luxo todas amorjadas nenhuma tem defeito são puras as ovelhas são puras filha de mãe e pai pura só não tem documento porque o rapaz não fez o documento delas mas são puros são os animais de luxo interessado aqui só ligar pra nós muito bons animais viu deixa elas passando aqui pra vocês ver elas direitinho aqui animal de luxo aqui coisa de luxo esses 3 borregos aqui top de linha 3 borregos white doco aqui filha de carneiro e de ovelha pura aqui são puros só não tem documento quem quiser um animal alinhado e puro pra fazer um reprodutor tá aqui os borregos novo na faixa de 5 6 meses você tem a noção do tamanho deles aí eu pisei eles deram em média 37, 38 quilos vivos cada um reforçando são puros de pai e mãe só não tem documento e pra vender a 1.500 cada um interessado é só ligar pra mim 822 que é Lagoas 982 22 9970 oitão e lá no meu canal rolo das ovelhas meus animais que estão disponíveis a venda tá todos lá e temos uma viagem se Deus permitir pra Maranhão ainda tem vaga ainda pra reservar os animais quem quiser é só ligar pra nós temos uma pra Marcel Sábado e de terça a 8 passando temos outra passando é Palafonso Bahia Lagoa Grande Petrolina né Pernambuco Santa Maria da Boa Vista enfim naquela região interessado nos animais só reservar só ligar pra nós os animais muito bons quem quiser fazer um reprodutor quem gostar da raça dope tá aqui três animais de luxo aqui puro de pai e mãe só não tem documento mas que são puro e são 27 animais tem mais fêmea aqui do que macho cabritadinha de luxo boiazinha coisa de luxo aqui pra vender os 27 por 6 mil por 6 mil sai a 220 aqui interessado só ligar pra mim 82 que é Lagoas 982 22 9970 então lá no meu canal volta as ovelhas aqui uma cabritadinha de luxo aqui ó fia de umas cabas lindas aqui e a mãe delas também tá disponível a venda interessado se quiser comprar as cabritas e as mães delas eu vendo também um lote aqui ó se quiser comprar só os pequenos eu vendo eles também é pra vender os 27 por 6 mil reais tem mais cabrita fêmea do que macho aqui acho que macho deve ter uns uns 10 por aí assim uns animais muito bons uns animais de luxo quem conhece sabe o que é bom e reforçando aqui temos uma viagem pra Maranhão se Deus quiser para o mês temos uma pra Marseal sábado e de terça a oito temos uma pra Petrolina Lagoa Grande Santa Maria da Boa Vista Palafonso Bahia enfim passando por aquela região interessado nos animais só ligar pra mim e reservar que a gente leva os animais tem uns animais muito bons e disponível a venda reforçando aqui tanto vendo só as cabritas aqui o lotinho aqui como vendo com a mãe delas também a mãe delas já fiz o vídeo aí e já postei aí pra vocês aí viu essa cabritadinha vendo ela separadinha aqui por 6 mil lotezinho saiu 220 e vendo ela se quiser comprar interessado comprar o lotezinho todo ela e acompanhando a mãe delas eu vendo também são 34 cabras mas saiu 3 ficaram 31 os animais muito bons coisa de luxo aqui com essa cabrada de luxo aqui aqui ó aqui tem 34 animais cabrada primeira de luxo quem quiser o que é bom uma cabrada diferenciada boé que é quase pura aqui ó os animais grandes aqui pra vocês ter noção do tamanho desse animal são os animais fechando a mais de 40 quilos aqui um pelo outro aqui ó são 30 e 4 cabeças aqui só sai 3 vai 31 pra vender aqui as cabras a 550 reais aqui ó interessado só ligar pra mim 822 que é Lagoas 982 22 99 70 ou então vai lá no meu canal volta as ovelhas meus animais que tá disponível a venda tá todos lá repetindo são 34 animal sai 3 fica 31 tem 3 vendidas aqui pro rapaz escolher no meio delas eu vendo a 550 aqui o lotezinho se for individual eu vendo também mas aí o preço é outro o lote é a 550 individual é mais caro um pouquinho pra escolher volta elas aqui a maioria maioria mojada elas tem um bocado daqui que tá parida aqui tem uma cabritada mas a cabritada eu vou separar fazer o vídeo delas aqui pra vender separado que já são grandinhas aqui viu já são grandes mas se o pé quem interessar o lotezinho quiser comprar a cabritada também eu vendo aqui ó os animais de luxo aqui e reforçando aqui temos uma viagem se Deus quiser para o mês pra Maranhão interessado nos animais só ligar pra mim temos outra sábado pra Maceió também se Deus quiser e de terça a oito temos uma pra passando em Petrolina Lagoa Grande Lagoa Grande já falei Santa Maria da Boa Vista por aquela região Palafonso Petrolândia interessado em algum animal só ligar pra mim reservar que nós entregamos os animais viu aqui é uma cabrada de luxo aqui é de luxo aqui ó pra vender no preço a 550 se for o lote se for individual o preço sobe um pouquinho viu repetindo são 30 e 4 aí tem 3 vendidas aqui só vai 31 e vou estar fazendo o vídeo dos cabritos dela que é o preço individual também aqui ó os animais de luxo aqui interessado só ligar pra mim vocês saberem a noção de tamanho dela são uns animais fechando a mais de 40 kg vivos aqui ó primeira de luxo aqui ó animal muito bom quem gostar da raça Boé pra produzir carne aqui tem um bocado da mojada e tem outras paridas mais as paridas eu tirei os cabritos delas vou estar fazendo o vídeo também os cabritos estão disponíveis pra venda aqui no meio dessas aqui só vai um cabritinho que é novo agora o resto é pra vender individual aqui ó cabrada de luxo só tem essa daqui que foge dá com um pouquinho mais marranzinha sem muda nenhuma bem amarradinha enchendo pra dar cria os animais primeiras de luxo quem é bom elas viu se você estiver procurando os animais da raça Boé tá aqui viu só ligar pra mim muito bons animais os cabra tudo nova sem defeito os animais de luxo cada um melhor do que a outra por causa da mojada mais devagar um pouquinho fica melhor pro pessoal esse animal primeira mesmo aqui tchau tchau Obrigado.